Hey, guys! Welcome to IELTS Recabe, o espaço onde você encontra as estratégias necessárias para dar um upgrade na sua Bandscore do IELTS. E hoje nós vamos conversar mais uma vez sobre o Speaking Test, que é a minha parte favorita desse exame, e principalmente sobre a Part 1, uma coisa muito importante, um toque muito importante para a Part 1 do nosso Speaking Test. Lembrando que essa prova é de três partes. Part 1, com perguntas gerais, mais pessoais também, um quebra-gelo. Part 2, com o Speech, você recebe um tema, um minuto de preparo e dois minutos para apresentar. E Part 3, perguntas gerais relacionadas à temática da Part 2. Hoje nós vamos falar sobre a Part 1, que é um quebra-gelo, que você responde... demora três a cinco minutos, e você responde doze perguntas de três tópicos diferentes, todas relacionadas com gostos pessoais e a sua vida. A ideia dessa primeira parte é realmente te relaxar para o resto do exame e mostrar que você tem o vocabulário para conversar sobre situações básicas em inglês. Você é avaliado em... E nessa Part 1, exatamente por ter tópicos mais tranquilos de falar sobre, é o momento para você gastar todo o seu conhecimento linguístico e arrasar com os 25% do lexical resource, mostrar muito vocabulário e variedade gramatical para garantir os seus pontos nessa primeira parte. Um dos temas mais comuns para essa primeira parte é hometown, sobre a sua cidade natal. E é, inclusive, um dos temas que eu trabalho com os alunos individualmente na mentoria de speaking. Se você não sabe nada sobre o que eu estou falando, eu vou deixar aqui nos cards do vídeo com mais informações para vocês conferirem. Mas hometown é um dos grandes tópicos que aparecem nessa Part 1. E eu te dou agora cinco segundos para pensar em coisas variadas saindo daquele feijão com arroz, daquele básico, que a gente pode falar sobre hometown. Time's up! Me conta aqui nos comentários o que vocês pensaram sobre o que a gente pode falar de hometown. E o que eu pensei foi, você pode falar de localização, de transporte, de clima, o que você gosta, o que você não gosta. Você também pode falar de turismo, de curiosidades. E também você pode falar de melhorias que você pode dar para a sua cidade. Olha só, existem no mínimo oito tópicos diferentes que você pode explorar dentro de hometown. O que é extremamente positivo, porque isso mostra que você tem muito lugar para avaliar vocabulário e estrutura gramatical. Mas antes da gente entrar nas perguntas específicas, eu preciso repetir uma coisa que é muito importante, que eu já falei antes nesse canal, mas eu vou repetir porque ela é realmente muito importante antes da gente simular perguntas e pensar no que falar sobre cada tópico. O que é treinar e praticar? Treinar não é decorar. Todas as vezes que eu falar para vocês treinarem, praticarem, simularem alguma parte de um speaking test, eu nunca, nunca, nunca estou falando para vocês decorarem o que vocês querem falar em cada uma daquelas partes. Então, quando eu estou falando de oito tópicos que você pode explorar dentro de hometown, eu nunca estou falando para você decorar os oito tópicos e necessariamente falar sobre cada um desses oito tópicos durante o seu speaking test. Nunca é isso. Até porque decorou, ficou parecendo um robô na hora de falar e naturalidade é extremamente importante para o seu speaking test para mostrar que é natural que você consegue fazer aquilo em qualquer momento com situações diversas, com temas diversos, até porque você está mudando para algum país que fala inglês. Então, você vai usar essa naturalidade de conversar em inglês todos os dias. Vamos praticar e treinar, então, sobre perguntas sobre hometown, porque ajuda a tirar aquele elemento de surpresa e te deixa mais confiante e preparado para a sua prova de speaking, que é muito provável que caia hometown. Não vou falar que 100% das vezes vai sair hometown, mas, assim, é uma chance muito alta de você ter que falar sobre a sua cidade natal. Peguei emprestado esse slide aqui lá da mentoria de speaking, que tem perguntas sobre hometown para a gente trabalhar nesse vídeo. E o seu examinador não vai fazer todas essas perguntas listadas ali. Ele te faz, em média, três dessas perguntas. E, claro, que as perguntas não são sempre dessa forma. Em um exercício super rápido, nós vimos pelo menos oito tópicos diferentes que podem ser explorados dentro de hometown. Então, passeia por o que são essas perguntas básicas aqui, mas é claro que existe uma pequena variação entre um exame e outro. A pergunta mais básica de todas é onde fica a sua hometown? Qual é a sua cidade? Eu sou de Belo Horizonte e eu fiz meu exame aqui. E eu poderia simplesmente virar aprisionador nessa pergunta de where is your hometown e falar, it's here, Belo Horizonte. Mas aí é a mesma coisa de eu pegar todo o investimento que eu fiz no IAT e jogar no lixo e voltar para casa com a mão abanando, né? Ou você pode, como eu fiz, aproveitar essa oportunidade para gastar o máximo de vocabulário e gramática possível numa pergunta super simples. My hometown is exactly where we are right now, Belo Horizonte, the capital of Minas Gerais, em Brasil. It's not a huge city like São Paulo, but it's big. Even though sometimes we joke that it's a suburb because everyone knows everyone. Reparem que é uma resposta muito básica, eu variei o vocabulário colocando huge e even though. E para aprender como é o passo a passo para transformar as frases em frases nível IELTS, eu já fiz um vídeo completo para vocês, vou deixar aqui nos cards. Outra pergunta que pode aparecer é se você gosta da sua cidade. Do you like your town? Or your hometown? E aí, de novo, você pode responder só I like or I don't like. Ou você pode assistir o meu vídeo com vocabulários para likes, dislikes e opinions e responder algo assim. Oh, yes, it's a great place to live. Oh, I adore my city. I enjoy it because... Oh, I adore my city. I really enjoy doing... I am passionate about my city, especially because... Outra pergunta comum is what is your hometown like? Nessa pergunta, você pode responder sobre várias coisas diferentes da sua hometown. E pode ser que você responda uma futura pergunta do seu examinador. Não tem problema. O que pode acontecer é que como eles seguem o script da sua entrevista, do seu speaking test, eles podem repetir uma pergunta de algo que você já falou antes. Isso não quer dizer que você respondeu errado ou que eles não te entenderam. Apenas estão seguindo o protocolo Cambridge de fazer todas as perguntas na hora certa. Bom, mas nessa pergunta você pode usar vocabulário diverso e usar expressões como green areas ou green parks para falar de praças e parques e de espaços com árvores, espaços verdes na sua cidade. Você pode falar de buildings, de prédios, skyscrapers e são muito arranha-céus, então skyscrapers. Você também pode falar se a cidade é modern ou se é old, se é uma cidade mais moderna, se é uma cidade mais antiga. Se for mais antiga, pode falar que é traditional para não falar old, não pegar meio mal, você pode falar que é a traditional city. Para falar de trânsito e de transporte, você pode usar traffic jam para falar daquela hora do rush, que tem muito trânsito, tá num traffic jam. Você pode falar a great deal of cars on the street, mesma ideia do traffic jam, mas com outras palavras. Também pode falar not enough buses or not enough public transportation para falar que tem algo errado, tem um lack of public transportation na sua cidade. E claro, você fala o que tem para conhecer na sua cidade, visit museums, go sightseeing e os sightseeing seriam os pontos turísticos para visitar dentro da sua hometown. Bom, e se não tiver muito o que visitar na sua cidade, tipo BH, você pode dizer Você também pode ter questionado o que mudou na sua cidade desde a sua infância. Nesse caso, você tem duas opções. Ou você fala que sim e explica as mudanças, ou você fala que não e comenta das permanências. No caso de sim, para variar de a lot ou much você pode usar a great deal of a great deal of changes, por exemplo. Para falar que não, você pode falar it hasn't changed a lot, it stayed practically in the same, it remained during the years or throughout the years. Lembrando que assim você mostra conhecimento de um vocabulário e domínio desse vocabulário de uma língua que não é a sua língua nativa. Por fim, a última pergunta que vamos conversar hoje é como melhorar a sua cidade. de how could your hometown be improved? Para essa resposta, o examinador já espera que você use modal verbs para falar dessa probabilidade. Então, would ou could são ótimas pedidas para essa resposta. Você também pode usar o condicional com if na second conditional e para entender mais sobre ela basta clicar aqui nos cards que já tem um vídeo completo com todas as if clauses e todas as conditionals. E outros vocabulários interessantes, além de modal verbs para essa resposta, seria Para treinar para essa part 1 do speaking test, você, especialmente sobre o tópico de hometown, você pode pesquisar fatos curiosos sobre a sua cidade, contar para a família e para amigos em inglês sobre a sua cidade e praticar as respostas que você quer responder sobre a sua cidade. Lembrando que é muito importante praticar não é decorar. É um mantra que eu estou lançando aqui, nesse vídeo. Praticar não é decorar. Ok? Ok. Não é só o vocabulário que é importante para o seu speaking test, também é muito importante a questão da pronúncia. Porém, a pronúncia eu não consigo te ensinar por esse vídeo, eu não consigo te corrigir pelo vídeo, precisa ser face-to-face, one-on-one, bem de forma exclusiva e individual. E isso está incluso dentro do nosso pacote da mentoria de speaking em que eu te ensino as estratégias e simulo as provas com você te corrigindo e dando dicas de como melhorar as suas respostas específicas. Se vocês querem saber mais informações sobre a mentoria de speaking, eu vou deixar o link aqui no box de descrição e eu te espero para o nosso treinamento. Bom, para acessar o PDF dessa aula, basta entrar no grupo do Telegram. Lá você encontra os PDFs dessas aulas, outras aulas e exercícios exclusivos e mais dicas e estratégias para provas. Se inscreve no canal, ativa o sininho e me segue no Instagram também para não perder nadinha. Thank you very much for watching. I'll see you in the next video. Bye!